Falei com vocês que quando houvesse atualizações a respeito das novas regras de taxação, eu voltaria para falar. Pois é, passou o dia 1º de agosto, entrei no site Steam, Shopee, Aliexpress, não vi nenhuma mudança, não vi nenhuma modificação. Porém, tem novidades para contar para vocês, então bora lá que esse vídeo está recheado. Fui! Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais muito bem. Eu sei que quando a gente fala a respeito de taxação, de importação, a gente fica meio assim... Não estou bem não, Nicole, a gente precisa apurar os fatos. Pois é, então estou aqui para ler uma matéria junto com vocês, ela foi atualizada no dia 1 do 8, é uma matéria do Tech Tudo. Olha só, gente, está aqui explicadinho, tudinho aqui de mão beijada. Olha só o que está falando aqui, gente, o jornal Folha de São Paulo conseguiu confirmar a participação de duas grandes marcas, que é a Shein e o Aliexpress, mas ainda há a expectativa de que a Amazon, Mercado Livre, Shopee e outras empresas também façam parte desse grupo. Gente, pelo amor de Deus, Shopee ainda não manifestou, eu olhei em vários sites, né? Está falando que eles ainda não se manifestaram a respeito de se eles vão entrar ou não, pelo amor da madrugada divina. Vale lembrar que igual a Shein e o Aliexpress, eles aderiram, ou seja, firmaram um contrato, mas ainda não houve mudança efetiva na plataforma. É, igual eu disse para vocês no início do vídeo, né? Eu tentei fazer algumas compras nas plataformas para ver se já teve alguma atualização, mas ainda não teve nenhuma. Então, inclusive, vocês podem tentar fazer compras aí também, porque a taxação será direto na fonte, será direto na hora da sua compra. Os 17% que você vai ter que pagar, que é o ICMS, né, que é a taxação, vai ser na hora da sua compra. Você não vai ter que esperar o produto passar ali pela alfândega, o correio emitir o boleto para você pagar a taxa. Não vai ter que esperar, porque vai ser na hora da compra. Igual eu estou dizendo para vocês, não teve atualização nenhuma ainda nos sites por conta disso, né? Lembrando que os 17% são para compras abaixo de 50 dólares. Exatamente. Para compras acima de 50 dólares, está estipulado 60% mais 17. Exatamente. Para quem não sabe o que é Remessa Conforme, para quem entrou aqui de paraquedas agora, Remessa Conforme é o novo programa do governo, onde as empresas internacionais podem se cadastrar. Elas não são obrigadas, mas elas podem se cadastrar. Por quê? No ato da compra, né, se for em compras, se a empresa for cadastrada nesse programa do governo e se a compra der menos de 50 dólares, que é 240 reais, nós consumidores iremos pagar 17% no valor final da nossa compra. E esses 17%, igual eu disse para vocês, serão na hora da compra, entendeu? E isso para compras de menos de 50 dólares. Agora, se as compras passarem de 50 dólares, que equivale a 240 reais, um exemplo, só a compra deu 320 reais, aí você vai pagar 60% mais os 17. Esses 17%, gente, ele é o ICMS. E ele agora foi aplicado para todos os estados do Brasil. Ou seja, qualquer pessoa ali na hora da compra, de efetuar uma compra nesses sites internacionais, vai pagar esses 17%, entendeu? E se a empresa não for cadastrada nesse programa do governo, todas as compras serão tributadas em 60% do valor. Mesmo se a compra for abaixo de 50 dólares? Mesmo se a compra for abaixo de 50 dólares. Se a empresa não for cadastrada, todo mundo vai ser tributado. O que muda nas compras com remessa conforme? Igual eu acabei de falar com vocês, vai mudar o valor final na hora da sua compra, né? Que vai ser crescido os 17% para compras de menos de 50 dólares. Agora, se for compras de mais de 50 dólares, né? Que equivale a 240 reais, você vai pagar os 17% mais os 60%. E aqui fala, gente, ó. Como o recolhimento de impostos será antecipado e cobrado na hora da compra, não será quando a mercadoria chegar no Brasil? Também há expectativa de redução no prazo de entrega dos produtos. Porque a demora é quando chega aqui no Brasil, né, gente? Porque, assim, parece que a China é dentro do Brasil. Quando chega em Curitiba, ela é fora do Brasil. Porque demora demais para a nossa compra chegar na nossa casa. Mas é por conta dessa fiscalização, né? É por conta ali de saber se a compra vai ser taxada ou não. E, no caso, há expectativa de redução desse prazo de entrega exatamente porque a gente vai pagar a taxa dos 17% na hora da compra, entendeu? E, Nicole, o governo quer vender essa ideia de redução de prazo de entrega como sendo o maior benefício da gente pagar os 17%, sendo que a redução do prazo já tinha que ser, assim, padrão de qualidade. A gente já tinha que receber o produto rápido sem pagar, né? É, exatamente. É complicado, né? Agora a gente tem que pagar e falar que a maior vantagem é essa. Acho paga, né? Mas, enfim. O que fazer caso o pedido seja taxado? Já existem vários vídeos aqui no canal a respeito desse assunto ensinando pra vocês o passo a passo e tal. Mas isso aqui é um ponto super importante. Eu vou explicar bem rapidinho aqui. Eu não sei como é que vai funcionar pra quem comprou no dia 31 de julho, né? Se vai ser taxado ou não. Caso você seja taxado, tá aqui a dica, ó. Cada varejista tem um método diferente para lidar com o reembolso de taxas de importação. Mas é sempre possível conferir o status da cobrança no espaço Minhas Importações no site e aplicativo dos Correios. Ou seja, você entra no site dos Correios, procura o espaço Minhas Importações, você entra lá, se não tiver o login, você cria o login e você vai digitar ali o seu código de rastreio. A partir desse momento, você vai conseguir saber se a sua compra foi taxada ou não. Se caso ela tiver sido taxada, vai aparecer a mensagem Aguardando o pagamento, entendeu? E aí, você vai lá e clica no olhinho que vai aparecer no site dos Correios para você visualizar a sua taxa, entendeu? O valor da sua taxa. Porque a partir do momento que você clica no S-Cifrão, significa que você está de acordo com aquele valor e você quer pagar. Porque quando você clica no S-Cifrão, é para emitir o boleto, entendeu? Então, você clica sempre no olhinho para saber o valor antes da sua taxa. E aqui até fala um pouquinho a respeito do aplicativo da Shein e do AliExpress. Porque para quem não sabe, se você comprar isso atualmente, tá, gente? Se você comprar no aplicativo da Shein e for taxada, você pode ficar com os seus produtos que a Shein paga 50% da sua taxa. Você tem que apenas comunicar com eles. E caso você queira, tipo assim, se foi taxada e não tem interesse de pagar taxa nenhuma, nem 50% dela, você pode rejeitar, né, a entrega dos seus produtos no site do Correio, porque daí a Shein vai te devolver 100% do valor da sua compra. É assim que funciona. E o método mais rápido para você pegar os 50% da taxa, ou então para você pegar 100% do valor do que você comprou, do que você pagou na hora da compra, é você comunicar com eles no Instagram oficial. Gente, a resposta é muito rápida. O dinheiro volta rapidinho na conta de vocês, tá? E agora um resumão completo para vocês verem o que vai mudar com essa nova regra de taxação. O que o programa, né, arremessa conforme prevê. Olha só. Declaração de importação e pagamento dos tributos, já inclusos no preço, antes da chegada da mercadoria. Foi o que eu falei com vocês, né? O vendedor tem a obrigação de informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, com a inclusão dos tributos federais e estaduais. Tributação simplificada para encomendas de até 3 mil dólares. Isso aqui, gente, vai ser assim, tudo explicadinho para a gente, né? Na hora que a gente for comprar uma mercadoria, vai ter uma nota explicando direitinho quanto que a gente está pagando, enfim, vai ser uma coisa bem organizada, né? Pelo que diz aqui, a gente espera. Antes da chegada do avião, a Receita Federal receberá as informações das encomendas e o pagamento prévio dos tributos estaduais e federais, ou seja, vai ser tipo um canal verde, um facilitador, né, para as empresas que aderiram ao programa. A Receita Federal realizará previamente a gestão de riscos das encomendas antes da chegada da aeronave e liberará as encomendas de baixo risco logo após o escaneamento, se não selecionadas para a conferência. As encomendas liberadas poderão seguir diretamente para os consumidores, né? É igual eu falei com vocês, porque a taxação de 17% vai ser na hora da compra, né? Não vai ficar agarrado a não ser que a empresa não seja aderida nesse programa do governo. Se a empresa não for aderida a esse programa do governo, a pessoa vai ter que pagar os 60%. E esse 60% vai ser por fora, né, que vai pagar. Então, vai ter que passar pela fiscalização, vai ter todo aquele processo de... A gente emitir o boleto no site dos Correios, entendeu? Se a empresa não for aderida ao programa do governo. Mas, igual eu disse para vocês, elas não são obrigadas. Então, vai ser tudo criterioso. Cada empresa vai avaliar o que deve fazer ou não. Como eu disse para vocês, a XIN aderiu a esse programa do governo. E qualquer site de notícias que vocês procurarem vai estar dizendo que ela já firmou o contrato com o governo. Agora, a gente tem que esperar as atualizações no site da XIN. Então, ao longo desse mês, provavelmente, eles devem atualizar. Porque, igual eu disse, eles foram a primeira empresa a firmar o contrato com essa remessa conforme, com esse novo programa. E, quanto às outras empresas, né, em alguns sites, dizem que o AliExpress também já firmou o contrato com o governo. No caso da Shopee e no caso das outras plataformas, ainda não há declarações do que eles irão fazer. Mas, a gente espera que eles entrem também, né? Porque, pelo amor da misericórdia, ninguém está querendo pagar 60% não, né, Nicolas? Nem 17%. Nem muito menos 17%. A gente poderia não pagar nada na hora da taxa e tudo mais. Mas, né, igual a gente sempre fala com vocês aqui, o ideal, o ideal seria que o governo diminuísse os impostos do comércio local, do comércio brasileiro para aumentar a competitividade com essas empresas estrangeiras e não trazer mais taxas para a gente pagar. Mas, infelizmente, já foi definido, né, que a gente vai ter que pagar esses 17%. Então, dos males, o menor. Porque, no início do ano, lá em abril, a gente ia ter que pagar 60% em qualquer compra que a gente fizesse. Mas, infelizmente, para quem compra compras maiores, né, compras de computadores ou então equipamentos grandes que são mais caros, aí os 60% vem. Eu acho isso muito terrível, né? É, eu ouvi algumas matérias que os lojistas ainda não estão satisfeitos com essa taxa de 17%, não. Eles estão achando pouco. Ah, é complicado, né? Aí é complicado. Então, é isso, gente. Tão temido o dia 1º de agosto chegou, porém não teve nenhuma atualização nos sites de compra. Qualquer site de importação que você entrar, você vai ver que não teve atualização. Porque a gente esperava, né, que quando chegasse o dia 1º de agosto, todos os sites que fizessem acordo com o governo, eles já teriam alterado alguma coisa. Mas, por enquanto, não teve nada. E eu tenho certeza que alguém vai chegar me perguntando, Nicole, se eu comprar hoje, se eu comprei 31 de julho, eu vou ser taxada? Gente, ainda não sabemos, né? Tudo é questão de teste, infelizmente. É, eu fiz uma compra hoje, eu fiz uma compra hoje na Shopee. Eu vou saber se eu vou ser taxada, sei lá, daqui duas semanas. E aí, eu comunico com vocês lá pelo Instagram, comunico com vocês aqui, o andamento, né, como que vai funcionar, como é que tá funcionando. Então, e também a partir do momento que eles atualizaram os sites, eu também vou fazer compras, né, pra gente ver o passo a passo. Vou mostrar tudo aqui pra vocês no canal, pra vocês acompanharem de pertinho a evolução do negócio. Enfim, é isso, gente. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me falar aqui nos comentários, que a gente, se souber, né, a gente responde tudo mais. Se tiver alguma atualização, eu volto para contar pra vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo! Tchau!